Aqui é Adriano Pedra Preciosa, quero mostrar para vocês hoje as qualidades de diamantes lapidados e diamantes brutos de altos valores. A pedra mais desejada no mundo, mais apreciada no mundo é o diamante. Vamos lá então, essas são as qualidades de diamantes, e esse branco, você que está entrando no ramo agora de compra e venda, ou venda de negócio de corretagem, esses são os brancos, os melhores que tem no mundo. Alguém mostrar para você um vídeo ou alguma coisa, você vai saber a qualidade do diamante que você precisa para vender. Essas são as qualidades de diamantes brutos, uns amarelos, outros brancos, são as qualidades de branco. Existem mais de 200 tipos de diamante branco, tá? Vamos para outra agora. Essa pedra aqui que o cara está colocando dá 80 quilates. Tem pedra de 40, de 80, de 22, de 22 quilates. Para vocês aprenderem o que é o diamante verdadeiro. Essas são as qualidades de pedras, extra também, bruto, tudo bruto, esse diamante bruto. Depois eu vou mostrar lapidados para vocês. É que eu fiz um vídeo esses dias, eu tirei, porque coloquei uma música, o pessoal lá dos Estados Unidos começou a mexer o saco lá com a música, tinha direitos autorais, daí eu tirei. Agora eu vou fazer sem nada, só com um barulhinho aí. Esses de cima são, igual eu falei, os brutos, ele dá seis peão, chamado seis peão, esses diamantes balãozinho. Tem os amarelos, branco, tem azul e esses mais para baixo já são os lapidados. Agora vocês vão prestar atenção no que que, por que que ele é chamado brilhantes depois de lapidados, tá? Por que ele é chamado de brilhantes? O que que acontece quando ele pega um foco de luz? O diamante é capaz de captar um brilho de uma estrela de noite. Um diamante lapidado, ele capta um brilho de uma estrela à noite. Por isso, ele é a pedra mais cara do mundo. Esses são dois diamantes gêmeos, igual eu tinha falado. Tá avaliado em 20 milhões, tá? Só que tava, porque já foi vendido, me informaram que já foi vendido esses pares aqui. Só que o cara tem mais. Se não me engano, um desse tem o menor também. E pra você que tá começando no ramo agora de diamante, esmeralda... Se você quiser um contato com alguém que tem pedras preciosas, diamante, rubi, esmeralda... Falar com o Adriano Pedra Preciosa. Desde que você seja legal, esteja toda a documentação em dias... Que eu sou intermediário, eu posso arrumar alguém que tenha e fazer uma parceria. Se for internacional, mandar todos os dados das empresas, os passaportes, todos os documentos... Internacional e nacional também, CPF, CNPJ da empresa... Aí a gente conversa. Todas as documentações. Tá? Procure Adriano Pedras Preciosas. Esses são os diamantes mais lindos do mundo. Branco Gelo. Você que tá entrando no ramo agora de corretagem, corretor, fala comigo. Adriano Pedras Preciosas. Eu conheço Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso... Aonde você pensar, eu já botei meu pé lá. Que eu te mostro o caminho. Pra você que tá começando agora, se inscreva em meu canal. Tenho muita coisa pra ensinar pra você. Tenho mais de 40 vídeos ensinando o garimpar. Diamante, ouro, esmeralda, tudo quanto é tipo de minério, desde turmalina. Tudo. Se inscreva em meu canal. Acione o sininho e um like. Abraço de Adriano Pedras Preciosas. Valeu, meu povão. Um abraço aí.